Olá, Cleide! Tudo bem? Já desenhamos um fardo de línguas aqui, tá? Fizemos o layout, agora eu vou fazer as marcações com a sua numeração e o da Emily, tá joia? Bom, como prometido, vou filmar ela passo a passo, como a gente conversando lá no WhatsApp, tá bom? Então você vai ver o processo da aliança. É uma aliança, olhando assim, parece ser fácil de fazer, mas não é. Essa parte de cima é um pouquinho mais difícil, tem que alinhar ela certinho de fazer, tá bom? Bom, a prata que eu vou utilizar aqui, como eu falei pra você antes lá, toda a prata nossa aqui, todos os metais, ela vem da refinaria. E a prata, quando chega pra mim, ela é pura, né? 999, a pureza dela. Então eu vou trabalhar na liga e vou fazer ela 950, ela é mais pura. Você vai ver que a nossa prata, ela brina muito, é diferente das outras pratas que estão no mercado. Porque a gente vem direto da refinaria, ela não tem mistura, né? Enfim, então, fica comigo até o final do vídeo, tá joia? Você vai ver a aliança sendo moldada à mão. Valeu Cleito! Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.